Olha só, nós estamos aqui na MA034, que liga Caxias, Aburite Bravo, olha aí. Seis e meia da manhã, pertinho de sete horas da manhã, e estamos aqui nas sepulturas dos três mortos. E esse horário, a gente já tem manifestações aqui de reverência aos três mortos. Olha só, as pessoas já passaram aqui bem cedo, né? E acenderam velas. Olha só. Como um pagamento de promessas, né? Registro importante aqui. Os três mortos recebem muitas homenagens. Pessoas que fazem promessas e que, tendo a graça alcançada, vêm aqui para fazer a sua reverência. E estas aqui foram bem cedo, realmente, hoje. Hoje, 12 de outubro de 2020. E as manifestações foram bem cedo, realmente. Os três mortos, eles foram encontrados daquele lado ali, né? Aqui nessa mata. Isso em 1988, em dezembro de 1988. E a comunidade aqui do Bré de São Félix, que se juntou ao Paiol do Centro. E, nesta ocasião, decidiram enterrá-los neste local. Ninguém sabe, até hoje, né? Quem são os parentes dos três mortos. Eles receberam estes nomes, exatamente por conta de não se identificar a identidade deles. Na última época, Gui, de lá pra cá, muitas pessoas fazem reverência. Como esta que a gente está registrando aqui agora. Pessoas que têm suas promessas e graças alcançadas, vêm aqui para agradecer. O fato mais emblemático é de uma menina, Maria dos Reis, lá do povoado Toari, que, após uma promessa que foi feita lá no povoado Toari, ela foi encontrada exatamente aqui, ao lado das três covas. Os três mortos. Então, depois desse fato, que foi o que ocorreu em 1990, as pessoas passaram a acreditar ainda mais nos três mortos. Essa é uma manifestação popular, né? Manifestação das pessoas que, a cada ano, vêm prestar suas homenagens aqui. A gente finaliza aqui com essa imagem. A gente finaliza aqui com essa imagem. A gente finaliza aqui com essa imagem.